Outra coisa, o chinês ele faz preço de tradição. Aqui no Brasil a gente aprendeu com a escola americana preço de penetração. A gente faz geralmente mais barato no começo para ganhar o cliente e depois rentabiliza a carteira. Preço de feira, desconto de lançamento, essas paradas. Chinês não, chinês é dinheiro na mesa antes. É o famoso guanxi, né? Primeiro entender quem que é você, tarará, vamos fazer negócio. Porque, ó, falar até papagaio fala, a gente fala no Brasil, né? Então é o seguinte, vamos por aqui, faz um pedido, bota dinheiro, paga certinho, paga em dia. Por quê? Você está avaliando ele, ele também está te avaliando, se ele tem um bom produto, né? Rolou, você foi um bom cliente, tudo, beleza? Vai de novo, tranquilo, né? Pediu, depois você naturalmente vai aumentando a quantidade e tem uma tendência, mesmo de não aumentar tanto a quantidade, você conseguir algum preço melhor. Por conta da tradição, da negociação, o que ele chama de guanxi, tá? Então isso é uma parada mais oriental. Tá?